Fala galera, bem-vindos ao canal Fogão do Meu Coração, já deixa o seu like, se inscreva, comenta, compartilha e muito obrigado pela sua audiência. Aqui trazendo pra vocês o pós-jogo, né, Ceilândia e Botafogo, 3x0 Botafogo, aquele pós-jogo rápido, sem edição aqui, a minha opinião sobre o jogo pra vocês, né. Cara, mas uma partida muito boa do Botafogo, a gente começa a ver uma consistência no time, a gente começa a ver um time ali sabendo o que vai fazer com a bola, um time sabendo pra onde tocar, sabendo qual é ali o objetivo do jogo, é a primeira vez que eu fico puto, que eu saí puto porque o Botafogo não fez mais gols, entendeu. Eu não lembro a última vez que eu saí puto de um jogo porque o Botafogo não fez mais gols, fazia muito tempo que isso não acontecia. Então era um jogo pra ser 4x5, 6x0, o Botafogo perdeu algumas oportunidades, deu um pouco de azar ali com bolas na trave e não conseguiu ampliar. Tinha um Botafogo sim, pôs muito, Ceilândia não conseguiu ver a bola, não lembro de uma oportunidade, é claro, de gols do adversário. Então, assim, não tenho muito o que reclamar. O Tietchê, pra mim, entrou não muito bem, no primeiro jogo também, no finalzinho ali ele podia cruzar pra área no último lance e ele optou por voltar. Teve uma falha ali que acho que, ah, foi a oportunidade de gol do Ceilândia, teve uma que foi a falha do Tietchê, mas não gostei muito da estreia dele, mas eu entendo que por ser uma estreia, né, por ser o primeiro jogo dele, essa dificuldade do atleta. Já o Sauer, pô, jogou muito, jogou muito, partiu pra cima, tem um bom físico, chuta muito bem, tem uns erros bobos, como todo atleta, mas, assim, acho que ganhamos um ponto ali, que também joga um pouco mais pelo meio, ganhamos uma opção muito boa no elenco. O Lucas Fernandes não deu pra ver muita coisa, mas o jeito que ele suporta em campo, dominando pra frente, trocando a bola, virando, o jeito de jogar do Lucas Fernandes ali nos poucos minutos que ele ficou em campo me agradou. Deixa eu ver mais alguém aqui pra falar, assim, Matheus Nascimento ainda tá muito cru, o Vitor Sá, pra mim, das contratações, é o único que eu já começo a considerar, assim, a pensar em considerar como um craque, né, eu acho que todos são bons jogadores, tem alguns jogadores medianos, tem muito bons jogadores, e tem jogadores que são craque ali, muito bom pra craque, né, eu acho que o Vitor Sá já tá nesse patamar aí de muito bom pra craque, porque todos os jogos dele, toda vez que ele pega na bola, a gente vê que o cara é diferenciado. O Ericsson jogou também muito bem, entrou muito bem, pô, tem uma disputa de bola absurda, quando ele engata ali, ninguém para, então, caramba, eu só tenho elogios hoje ao time, não tenho muitas críticas, tirando um pouquinho o Tietchan, que eu acho que ficou um pouco abaixo, Filipe Sampaio também, às vezes, tomando algumas decisões um pouco erradas, mas, assim, também gosto dele, não vi nada tão absurdo, parece que a bola aérea, apesar que o Ceilandre é um time muito inferior, mas a bola aérea hoje não incomodou tanto. O Canu fez uma boa partida, o Thales até fez o último vídeo aí nosso, dá uma assistida no último vídeo nosso, o Thales até deu uma zoadinha no Canu, mas hoje ele calou a boca do Thales e de alguns aí, fez dois gols, jogou bem, Diego Loureiro não teve tanto trabalho, mas fez ali o papel dele, então, assim, eu tenho muita perspectiva nesse time da plataforma, uma perspectiva muito boa, eu acho que o time tá se encaixando, o time mostrou contra o Ceará, que é um adversário de primeira divisão, mostrou contra o Ceilandre, que há pouco tempo até a gente passava o sufoco na Copa do Brasil, então, assim, eu acho que o time tá bem, tá consistente, eu acho que a cereja do bolo vem no meio do ano aí com novas contratações, que acho que vão ser as contratações pra finalizar mesmo, pra falar, cara, esse é o time pra disputar ali, pelo menos sendo pessimista ali, sendo pessimista, do meio de tabela pra cima, tá? Com o time atual, eu já vejo o Botafogo ali no meio de tabela, pelo menos sendo pessimista como um bom botafoguense, né? Mas, o Zaga é muito boa, o Sarabia bem na marcação, se achando, Daniel Bordes, excelente partida, quase deixei passar o Daniel Bordes, excelente partida, fazendo a função muito boa, vai ser difícil pro Nico tirar a posição dele, o Marçal eu já não sei, que é um jogador de uma categoria acima, né? Pelo que a gente conhece, mas, assim, muito boa partida do Daniel Bordes, o elenco tem ganhado o corpo, o Sauer foi uma grata surpresa, o Lucas Fernandes parece que joga bem, então, Vitor Sá, Sauer, Erisson, o Xay no banco ou não, sabe? Daniel Bordes, todo mundo ali, o Sarabia, quando voltar o Rafael, o Carlinhos, o Gatito, a contratação deve vir em algum goleiro no meio do ano, as contratações do meio do ano, mas, assim, já começa a haver um elenco ali, bem consistente, o elenco que vai passar 2021, digamos, tranquilo, quem sabe com uma sorte de belisco um título aí, né? Ou então, Libertadores, vamos ver, e 2021, não, 2022, me perdoe, vai passar 2022 tranquilo, né, esse elenco, e quem sabe em 2023 a gente já chega brigando ali em cima, porque se manter essa base, eu tenho certeza que vai chegar. Valeu, galera! Então, muito obrigado aí pela sua audiência, por acompanhar a gente, curta, deixa o seu like, não esqueça de usar o nosso cupom da Centauro, FDMC10. Valeu, muito obrigado e até a próxima!